Bom dia, e a pessoa nem tem coragem de ir à janela para vocês não verem isto, não é? Eu falei que já aconteceu, mas assim ao longe a coisa não passa, não desfaça. Portanto, bom dia a segunda-feira, que seja uma semana de trabalho bom, com bons clientes, que é o que se pede. Eu já nem peço, eu peço duas coisas durante a semana, que o tempo que trabalho vou e o que não trabalho passo devagarinho, e que apanhe clientes assim, porreirinhos, clientes que até possam dar algum trabalho a resolver-me os porreirinhos, que a pessoa nem se estresse, é o que eu peço, para mim e para vocês, que estão aí desse lado e que também trabalham com clientes. Pronto. Quem não trabalha com clientes? Olha, não sei quais são as vossas consumições, mas que sejam boas consumições esta semana. Mas pronto. Vou fazer a cama. Está-me a dar uma preguiça hoje. Nossa. Nossa. Estou a esperar que o tónico seque para pôr os cremes. Eu aí, parece-me tomate, mas eu não estou tomatinho. Mas parece-me tomate. Mas não estou. Está bem? Mas já vou deixar-me de inércia, porque tenho que fazer coisas. E hoje trabalho. Segunda-feira custa. Mas vai lá. Vai lá. Então, já estou no meu break. E adivinhem o que é que a pessoa tem a fazer no fim de semana? Mais polaroides. Para atualizar. Eu estou viciada. Viciada em polaroides. E então, sempre que tenho assim umas fotinhas e tal, eu vou e troco. E estou a adorar mesmo ver ali aquele quadro com polaroides. Eu agora tenho que fazer uma polaroide para pôr no meio com alguma frase bonita. Para dar aquele up, sabem? Mas pronto. A pessoa aprendeu. E agora não quero outra. Se vocês não sabem o que é que eu estou a falar e querem aprender a fazer igual, polaroides assim, fofinhos, baratuchos, milhantes polaroides por menos 5 euros. Tem vídeo aqui no canal, portanto é só respeitar. Então, é isso. Vou alterar e vou fazer o meu break. Para depois voltar a trabalhar. Tchau. 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 E cá estão vocês, não é? No meu spot favorito para falar com vocês. E esqueço-me sempre que a cortina põe assim um sol para a minha cara. Não é verdade. Então, eu hoje estou muito contente. Fiquei muito contente com os stories que eu vi. A Vera hoje partilhou assim, muitos stories cheios de amor. Eu estou a falar do mundo da Vera. Vou deixar aqui o Instagram. Ela tem um canal do YouTube. Eu acho que ela não tem os vídeos públicos. Ela não tem gravado vídeos. Tem estado mais pelo Instagram. De qualquer das formas, a Vera ainda... Eu penso que o conteúdo dela ainda está a público. Portanto, se vocês quiserem espreitar. Ela tem assim umas maquilhagens muito fixas. Aliás, eu gostava muito do conteúdo dela a nível de maquilhagem. Adorava ver os vídeos dela de maquilhagem. Vocês não estão a perceber. Mas pronto. E a Vera partilhou uns stories depois de ter visto um vídeo meu. Em que eu falo um bocadinho mais sobre aceitação corporal. E eu fiquei super contente de receber aqueles stories. E de partilhá-los também com vocês. Para vocês perceberem que às vezes ouvir uma palavra realmente ajuda. E a Vera disse mesmo isso no Instagram dela. Que ver aquele vídeo que a fez sentir melhor. E que ficou... Pronto. Que pôs-se a refletir sobre aquele assunto. E que realmente temos que começar para um lado. Mas que o importante é realmente gostarmos de nós como somos. E nutrirmos a humor próprio. E portanto, eu fiquei muito contente. E já tenho recebido algum feedback vosso. A dizer que realmente estão a gostar deste novo tema. Que eu o tenho introduzido aos poucos. Da maneira como eu me refiro a isto. E a outros temas. Portanto, eu fico mesmo muito feliz que vocês gostem. De me ouvir. E que realmente se sintam apoiadas. A ideia de eu falar disto mesmo é essa. É mesmo partilhar a minha experiência. Inspirar-vos. Incentivar-vos. Mostrar-vos mulheres reais. Que também eu tenho os meus dias. Que nem sempre gosto de mim. Nem sempre paro ao espelho. Mas o importante é continuar nesta jornada. E tentar ao máximo nutrir amor. Para colher amor. E portanto, eu fiquei mesmo muito contente. Não estava nada a contar com isto. E quando vi aquelas histórias todas carregadas de boas energias. De amor. De partilha. Fiquei mesmo com o coração cheio. E fiquei mesmo muito, muito, muito. Mas muito contente. Então. Eu tinha dito que não ia consumir mais nada. Mas entretanto, comprei mais uma coisita ou outra. Que estou a aguardar que chegue. Pois eu partilho tudo com vocês. Vocês já sabem que eu gosto de partilhar com vocês. Assim. Os produtinhos que vou recebendo. Os preços e tudo. Porque outras pessoas também podem estar interessadas em saber. E portanto, eu vou e partilho tudo aqui convosco. Já dá para perceber que isto não está fácil. Estão a ver? Olha o relevo todo. E agora que dá para ver? Mas pronto, gente. Vamos assumir. Vamos gostar de nós. Mesmo quando o nosso buço. Além de nos dar pelo, também dá espinhas. Não é? Mas pronto. Vou almoçar. Vou descontrair um bocadinho. Porque é preciso fazer este corte. Se bem que amanhã passou a voar. Eu adoro os meus dias de trabalho. Quando eu não tenho que olhar para o relógio. Quando as coisas fluem. Eu digo assim. Boa. Já passou o meio dia. Adoro, gente. Diga-me também se são como eu. Que gostam quando sentem que o dia passa a voar. Ai, eu adoro. Eu no meu trabalho anterior a este. Quando trabalhava num seto de cópias. Eu adorava por isso mesmo. Porque eu tinha dias em que. Vum, 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 vum. Adorava aquela dinâmica. Está sempre a fazer coisas. E agora vou fazer isto. Porque aquilo é mais prioritário. Sabem? E também acabava por apelar muito o meu lado criativo. Porque havia lá certos trabalhos que era mesmo apelar à nossa criatividade. E de que forma é que podemos fazer isto. Opa, tenho saudades. Confesso que era um trabalho que eu gostava bastante. Mas pronto, gente. Não vou mais te expressar. Porque a gente começou a falar de umas coisas. Foi para outras. E de caminho estamos aqui a meia hora a falar. Vamos a comer. É. E a pessoa nunca mais falou para vocês. Saiu de trabalho. Tomou banho. Não é? Dá para ver pelo cabelo. Pela juba. Estive a ver um bocadinho de televisão. Estive a tratar de jantar. Estive a tratar de jantar. É sim. É verdade. Estive a dizer que estive a tratar de jantar. Porque eu basicamente só cozi massa. E fiz assim um reaproveitamento. Eu quando compro frango assado. Aqueles do continente. Aqueles frangos que a gente compra. E sobra. E eu só gosto de peito. Mas foi bem desfiapado. Desfiado. Pronto. Eu até sou capaz de cozinhar uma massa. E fazer ali um prato assim de sobras. Então eu tenho muito o hábito de ir a uma frigideira. Pôr cogumelos. Pôr um bocadinho de tempero. Alho, orégano, salsa. Eles quando começam a ficar mais douradinhos. Eu ponho frango. Ponho um bocadinho de natas. Eu por norma ponho de soja. Mas hoje tinha umas aqui de cogumelos. Que até não tardava muito a validade. E a acabar. E eu então até pôr os natas de cogumelos. Que é um bocadinho mais calórico. Mas também é melhor. E então. Põe um bocadinho das natas. Deixa ali envolver. Deixa as natas dar um bocadinho de sabor. Enquanto isso a massa está a cozer. Massa cozida em água e sal só. Escorre a água. Misture tudo na sertão. Na frigideira. Ou o que seja. E comer. Portanto. É batota dizer que fiz o jantar. Basicamente. Mais um dia. Que os meus lábios estão cheinhos de sierro. Mas hoje é o pior dia deles todos. E eu estou a utilizar o meu querido Ingarmex. Porque eu noto que é o único que não faz alguma coisa para os meus lábios. Se bem que ele desta vez. Ou os meus lábios estão muito caóticos. Ou ele não está a fazer grande coisa. Eu sinto aqui. Respira. Eu sinto aqui a picar e tal. Mas não sinto que os lábios de manhã acordem. Uou. Mas pronto. É o que temos. Não vou comprar também outro. Porque a pessoa está em casa. Pode hidratar os lábios sempre que queira. E eu é que não sei porquê. Ah pá. Isto deve ser psicológico. Porque. Com o batom da flor mar. Eu usava-o constantemente. Não sei porquê. Eu gostava do batom. Estava sempre a usá-lo. Este. Está ali. Está no mesmo sítio do outro. Mas morre no esquecimento. Já com a água igual. Se tiver esta garrafa. Que eu estou aqui à frente. Que vocês não veem. Mas. Se tiver esta garrafa. Está para o aerolá. Eu bebo água. Se calhar se for um copo de água. Ou uma garrafa. Ou o que for. Não pego. Isto é isso. Acontece-vos o mesmo. Mas isto é tudo psicológico. Mas se é psicológico. É uma panca daquelas. Mesmo pancada. Estão a ver? Pronto. O que é só de fazer? Eu acho que é. A conotação que nós damos às coisas. E ponto. Mas vá. Isto. Está como está. Vocês agora conseguem ver bem. O estado da pessoa. Mas pronto. É. É que saber amar a nossa pele. Hidratar. Cuidar na mesma. Os produtos que eu utilizo. Mas no dia eu utilizo na mesma. Só pus hoje o tónico da rena. Porque ajuda a diminuir as manchas. Mas pronto. Amar a minha pele como é. E aceitá-la. E. Já me despreocupo. E sinceramente com isto. De ter a pele às manchas ou da lágrima. Porque. É a minha pele. É a minha pele há muitos anos. Portanto. Há que amar. Há que cuidar e. E pronto. Mas vá. Vou dormir. Porque já estou mesmo. Só falta me pôr debaixo de geloçais. Como vocês conseguem ver. Mas. Não desgosto muito do ângulo. Até que nem fico muito mal. E portanto. E também não cansa as mãos. Portanto. Coloquei-vos aí em cima. E pus-me nesta posição. Mas pronto. Vou dormir. Hoje parece que não falei nada com vocês. Mas falei alguma coisa. Mas pronto. Os vaneios desta hora. O sono já está a bater. Os patinhos já tocaram. Portanto. Esta é a hora. Mas vá. Dormam bem. E nós falamos amanhã. 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 Legenda por Sônia Ruberti